Voltava, aí um dia ele foi passar o fim de semana com a mãe em Niterói. E aí eu liguei pra ele e falei, escuta, tá todo mundo indo pra festa. Bruna tá indo, Daniel, Davi, Tatiana. Você não quer ir com eles pra festa lá em Taipu? Aí ele falou, são meus amigos, inclusive o pessoal da festa. Eu convidei a família inteira. Mas pai, eu tô assim tão cansado que eu não tô querendo ir não. Aí eu insisti, falei, vai filho, tuas irmãs, teus irmãos, todo mundo. Vai ser gostoso, os amigos da vida inteira vão estar lá. Aí ele falou, tá bom, então antes pra me pegarem aqui que eu vou. Aí passaram do Rio, pegaram no Niterói, foram pra região oceânica, ficaram lá até as quatro da manhã. Na volta, pararam num lugar na frente de uma padaria chamada Do Grão ao Pão. Que foi o lugar onde ele pegava pão pra casa toda manhã, muitos anos, a gente morou ali do lado. Aí pararam, ele foi pegar um pão, atravessou a primeira metade da rua e tem a Ilha do Meio. Quando chegou na Ilha do Meio, ele deu uma dançadinha assim pro pessoal que tava no carro e tal, deu uma rodada. Aí ele, todo mundo olhou e alguém até disse, não tem ninguém não. Rapaz, ele botou o pé na rua, veio um BMW a 100 e não sei quanto, de uma menina com menos de 18, sem carteira. E só tocou nele. E ele foi jogado a uns quase 50 metros de distância, no alto, bateu numa parede, já foi morto e caiu morto. E aí aquela dor, minha filha me ligou, quatro e meia, quando eu ouvi ela falando, falei, quem foi? Aí ela disse, foi o Lucas, ele foi. Aí o outro filho, o Davi, pai, pai, não vem pra cá, eu não quero que você veja isso, eu não quero, fica aí. Por favor, manda o Ciro pra cá, que é o mais velho. Aí o Ciro foi cuidar dos papéis e o Davi ficou cuidando da remoção do corpo. E aí a minha esposa, atual mulher, foi pra lá, aí foi pro necrotério e preparou ele todinho e o devolveu num caixão que ninguém diria que tinha acontecido nada com ele. Ela maquiou, mexeu, arrumou, conversou com ele ali morto, falando do quanto ele era amado, amado, amado. Aí levaram-no pro necrotério, pro funeral e eu tava lá com aquela dor indizível. E eu fiz o ato fúnebre, tinha um monte de pastores, amigos, ó, Caio, tá doído demais, se você quiser eu faço. Eu falei, não, ele não aceitaria que ninguém mais fizesse isso, a não ser eu. Então eu vou fazer. Aí fiz, sepultamos a ele lá, plantamos um flamboyant, é desses cemitérios que não tem nenhum tipo de epitáfio, nada disso. E aí eu botei um flamboyant lá com a mãe dele e hoje tem uma árvore linda cobrindo a sepultura dele. E o que é que eu senti? Eu senti esse egoísmo de, poxa, eu não vou ver. Doeu demais, mas do outro lado tinha uma coisa doce, gloriosa dentro de mim. Porque eu disse, a minha vida toda e tudo que eu creio e eu ensino tem a ver com o fato de que a gente tem que viver a melhor vida possível aqui. E isso tem a ver com amor, perdão, graça e justiça. Mas eu também creio que o melhor de tudo ainda tá por vir. Então aquela consolação espiritual foi um negócio tão violento que eu fiquei 21 dias na cama. Eu falei, eu quero ficar em silêncio na cama. Eu levantava só pra escrever coisas sobre ele e voltava pra cama. E o meu filho mais velho, que morava ao lado, ficou comigo e a minha mulher. Aí depois de 21 dias ele falou, pai, eu acho que o Lucas gostaria que você voltasse à vida. E eu sei que você tá vivo, tá bem, mas tá na hora de você ficar em pé. E aí eu voltei a trabalhar, enchi a minha agenda de segunda a segunda, falando, pregando, dando aula, fazendo tudo, escrevendo muito. E no meio disso tudo tinha menina que bateu nele, que acertou nele com o cara. Essa história que você me contou, que a gente conversou na segunda-feira, que eu acho muito... Eu fiquei pensando muito nessa história de como foi a tua relação com essa pessoa que a princípio tava alcoolizada, quer dizer, tava tudo errado naquela história ali, né? Tudo, tudo, tudo. E como é que foi? Conta pra quem não... Chegou o governador, me ligou no dia seguinte de manhã, eu ainda não sabia quem era a menina. Aí ele perguntou, olha, a gente tem meios de saber onde ela tá, quem é ela, eu só queria uma ordem sua. Aí eu falei, não, muito obrigado, eu sei que o senhor tá fazendo isso com todo carinho e boa vontade, mas eu não quero que ninguém a procure, eu não quero molestá-la de modo nenhum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque podia ser meu filho dirigindo aquele carro. Ele também já fez muita besteira, já pegou meu carro escondido dezenas de vezes, já voltou pra casa correndo. Então, desculpa, faz de conta que foi meu filho que fez isso. Aí uns dias passaram, aí alguém me diz, olha, ela mora aqui em Camboinhas, o pai dela é um homem bem de vida, ela entrou numa depressão profunda e tá internada. Aí eu fiquei tentando falar com a família, mas a família com vergonha de mim, com medo de mim, sei lá o quê. Até que um dia eu consegui, ao telefone. Aí eu falei que queria vê-la. Aí ela, não, não posso, eu não consigo, ela é internada ainda. Eu não consigo, eu vou carregar isso o resto da minha vida. Aí eu falei, não, minha filha, eu tô tentando fazer com que você não carregue isso pra lugar nenhum. Que você deixe isso sepultado. Aí ela, eu falei, eu queria te ver porque todo mundo diz que os meus olhos, os olhos dele eram como os meus. E ele olhava como eu olho. Então, eu só queria que você visse os olhos dele nos meus olhos. Deus, pra você ter certeza de paz. Porque eu te quero paz, eu te desejo bem. Eu quero que você atravesse isso sem culpa. Você tá perdoada. Deixa eu te dizer, como pai do Lucas, eu te digo que você tá perdoada. Tá perdoada por mim, por todos os meus filhos. Não tem ninguém aqui querendo outra coisa, a não ser que você fique bem. E a outra coisa que eu quero te dizer, é que em nome de Jesus, eu te declaro que os teus pecados estão perdoados. Fique em paz, levanta dessa cama. É só o meu desejo, eu não preciso nunca mais te ver, mas eu quero saber que você tá bem. Aí ela levantou. Isso fez bem pra ela? Fez, já chorou pra caramba, obrigado, 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 a família. Isso fez bem pra você também? Eu já tava pacificado, né? Eu sou uma pessoa que fui treinada pra não carregar nada. Porque eu sempre aprendi que se eu carregasse qualquer coisa, eu tava fazendo mal a mim. E não a ninguém. Então, e Jesus me ensina isso, o evangelho é acerca disso. Não te digo que perdoes uma vez, mas que tu perdoes até setenta vezes sete num dia. Ou seja, é perdão ilimitado. Aí, claro, a pessoa errou. Tem umas que você diz, você tá perdoada por mim, mas volta pro meu convívio. Porque você tem afinidade, gosta da pessoa. Tem outras que você perdoa, deixa ela saber que tá perdoada, afirma que ela tá perdoada, mas não existe afinidade. Segue o seu caminho. Então segue o teu caminho, que eu sigo o meu, mas a gente segue sem nada entre nós. E no meu coração não tem nada.